Nós estamos aqui no bloco de entrevistas, vamos receber o vereador de Parnaíba, André Neves. Boa tarde, André. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É sempre importante estar aqui conversando com a população na nossa amada cidade de Parnaíba. André, na última eleição você sagrou-se como o vereador mais votado da cidade de Parnaíba. Se não me engano, acho que uns 1.900 e mais votos, se não é forçar demais a memória, ainda para praticamente quatro anos atrás. E aí agora, nesse estágio, nessa aquiescência para a sucessão municipal de 2024, o seu nome tem figurado, você mesmo já tem se declarado como pré-candidato a prefeito de Parnaíba, dentro de uma base da oposição ao atual governo municipal. O que que lhe credencia agora para você colocar o seu nome à disposição da população nesse momento? Helder, nós tivemos na eleição passada 1.991 votos, para ser mais exato. Pela segunda vez, o vereador mais votado de Parnaíba. Em 2012, fui o vereador mais votado da história da cidade de Parnaíba, com quase 2.400 votos. Tenho feito um trabalho voltado para todas as comunidades da cidade de Parnaíba. Me credencio por ter tido duas votações na qual fui o mais votado. E vejo também o pedido da população parnaibana, por mudança, por ter um jovem, para ter um pensamento jovem, trabalhando em prol da nossa cidade. E também pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, trabalho social, trabalho com esporte, trabalho com cultura. Inclusive, ontem foi aprovado em duas votações o projeto de cultura dentro da Câmara Municipal, de minha autoria, de valorização da cultura. E a gente também tem muita ligação com a saúde, com a assistência social. Então, nós temos um trabalho bem desenvolvido na Câmara Municipal, onde as pessoas nos credenciam, né? As pessoas pedem, vereador André Neves, porque você não coloca o seu nome à disposição para ser um candidato a prefeito. E desde essa minha última votação, do mais votado, que eu venho nessa ideia, trabalhei para dois deputados, onde tiveram a votação bem expressiva aqui em nosso município. Então, por essas e outras razões, eu me credencio hoje a postular a vaga de pré-candidato da cidade de Parnaíba. Mas quem define, quem tem o voto é a população. Eu sempre digo que eu só tenho o meu voto. O meu voto eu tenho e eu sou convicto naquilo que eu falo. E as pessoas é que podem votar, as pessoas é que decidem, as pessoas podem colocar como as pessoas podem tirar. Eu penso muito nessa ideia. O trabalho que está sendo feito hoje pela atual administração é um trabalho bom, mas pode ser ainda melhor, pode ser um trabalho mais bem desenvolvido, pode ter muito mais coisas, né? Pensando no empreendedorismo, pensando no jovem que hoje está se formando e que infelizmente está procurando outras cidades para poder morar. Nós precisamos deixar o nosso jovem, a população, aqui na cidade de Parnaíba. Essa é a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, que eu estudei, que me formei, construí minha família e é a cidade que eu pretendo morar a vida toda. Então, nunca fui embora de Parnaíba, sou parnaibano de verdade, nascido na cidade de Parnaíba, filho de parnaibano, neto de parnaibano. Então, por muitas razões, a gente tem esse nome credenciado para postular essa vaga. Qual é o modelo de gestão que ele leva a se posicionar dentro de uma ala de oposição? É, Alder, a gente tem tratado muito, com muito respeito, na verdade. Eu não sou aquela oposição que diga-se oposição ferrenha. Eu sou uma oposição responsável. Tudo aquilo que é bom para a cidade de Parnaíba, eu sempre estou de acordo. E o que não está de acordo com aquilo, com o meu pensamento, eu sempre voto contra. Mas tem muita coisa que eu vejo no município hoje que está errado. A merenda escolar já é um problema que nós já enfrentamos há um bom tempo. E precisamos mudar essa realidade. Em cidades próximas, como Sobral, por exemplo, já tem um modelo de trabalho na educação. E nós precisamos implantar nesse modelo aqui na cidade de Parnaíba. Na saúde, nós vemos muito a questão das filas de espera para o exame, a consulta de madrugada. E também faltando medicamento em alguns portos de saúde. Nós precisamos mudar essa realidade, fazer com que Parnaíba realmente desenvolva, que pense grande, que tenha um jovem que tenha essa perspectiva de trabalho, ter secretários que tenham autonomia de poder trabalhar e poder resolver as situações do cotidiano. Não pode apenas centralizar em prol de uma ou duas pessoas. Tem que ter o secretário para poder resolver as questões das partes. Infelizmente, na sua quase totalidade, os secretários municipais hoje não têm a sua autonomia. E nós queremos dar essa autonomia para as pessoas, para realizar um bom trabalho. Eu sempre leio, de vez em quando, o trabalho do Alferraz na cidade de Teresina. Ele foi conhecido como um dos maiores prefeitos da cidade de Teresina porque ele conseguiu dar autonomia ao seu secretariado. Isso é muito importante, para que eles tenham resolução e possam resolver os problemas que são triviais. Não podemos esperar que o executivo resolva tudo sozinho. Se existem secretários, é que ele pode resolver cada um a sua função. Vereador, dentro dessa base ali da oposição, nessa construção de diálogo com os nomes que foram postos já como pré-candidatos a prefeito, a gente tinha ali sete nomes anteriormente. Na semana passada, o deputado federal Florentino Neto retirou o seu nome como representante do PT e aí ficaram nessa base seis atuais nomes. O seu, o do deputado estadual Doutor Hélio, do ex-deputado Tererê, o do vereador Ricardo Veras, também, Daniel Jackson, dentre outros nomes aí, Hilder Monsão, que compõem ali essa base. Recentemente, o senhor teve um diálogo com o governador Rafael Fonteles, um apoio que vem sendo muito cobrado e muito esperado para a definição do nome real que vai representar essa oposição aqui na cidade de Parnaíba. O que é que o senhor espera desse diálogo? O que é que vocês têm conversado com o governador? Na segunda-feira, fomos convidados para ir à cidade de Teresina justamente para tratar sobre eleições da cidade de Parnaíba. Porque muitas vezes se falaram que já existia um nome e que esse nome já tinha sido definido pelo governador. Pelo contrário, ele disse que cada um dos pré-candidatos continuasse o seu trabalho, que até o final do ano, começo do próximo ano, é que ele iria definir o nome de consenso. O nome que todos aqueles que são pré-candidatos fossem de acordo. Então, a gente vai continuar o nosso trabalho, eu vou continuar o meu trabalho como pré-candidato, visitando as comunidades, visitando as pessoas, porque ele deixou isso muito em aberto. Que essa escolha vai ser através de pesquisa. E até peço aqui ao vivo a vocês que também coloquem o meu nome também nas pesquisas. Que as pessoas possam estar comentando o nome da gente, que é muito importante. Porque lá no final, lá em dezembro ou janeiro, essa definição vai ser muito importante. E como vai ser através de pesquisa, quem vai definir esse nome vai ser a população da cidade de Parnaíba. Então, além não só da situação, mas também da rejeição, a porcentagem de rejeição dessa pessoa. Mas o governador teve uma conversa muito franca, muito amigável, muito tranquila com relação a isso. Que no momento agora não vai definir nenhum dos nomes e que esse nome vai ser definido só mais um pouco na frente. Ele vai ter uma viagem agora para a China, que ele havia dito. Vai estar agora na semana que vem aqui no nosso município, inaugurando algumas obras que são importantes aqui no município. Mas que posteriormente isso vai realizar outras pesquisas para saber quem de fato a população irá escolher. E dentre os nomes está o nome nosso, do vereador André Neves, que não tinha um partido ainda para poder definir essa minha ida. Mas hoje estou muito bem relacionado com o partido PV, aqui no nosso município, através do presidente Washington Pontes. E nós temos essa ligação, um partido que hoje pode me dar sustentação para que eu possa realmente lançar esse nome como pré-candidato. E se possível for, foi escolha da população primeiramente e do governador Rafael Fonteles, nós poderemos marchar como pré-candidatos e posteriormente possíveis candidatos pelo próprio Partido Verde. Então é muito importante ter esse grupo, porque não é só um partido, são um grupo de pessoas que fortalecem ainda mais a nossa conjuntura política, a nossa pré-candidatura aqui na cidade de Parnaíba. Como eu disse anteriormente, não tinha um partido, mas hoje já me vejo muito ligado ao Partido Verde, porque é um partido que mostrou ter compromisso, mostrou ter feldade, mostrou segurança naquilo que foi dito. E eu acho isso muito importante. Para mim, eu costumo dizer que na polícia você precisa ter palavra. Uma palavra dada, ela nunca vai ser esquecida. Então tudo aquilo que é falado hoje, ele vai ser propagado e amanhã você pode responder por isso. Então tem muita cautela naquilo que eu digo, tem muita cautela naquilo que eu faço, porque tudo aquilo pode ser jogado na cara posteriormente. Então acho que a palavra é fundamental no processo eleitoral. Agora, nesse exato momento, cada um está correndo por si, para ver quem tira a melhor pontuação. Dentro desse critério aí estabelecido pelo governador, que quem estiver melhor nas pesquisas é quem deve receber o apoio dele. Uma vez definido esse nome, o senhor acredita numa unidade, numa coesão desse grupo? Helder, eu sempre costumo dizer que eu nunca vou ser candidato de mim sozinho. Se eu não for escolhido pelo governador nem pela população, eu não sairei sozinho pedindo voto só, porque isso não faz parte do meu trabalho. Eu gosto de grupo, de unidade, isso é muito importante. Eu acredito que dá para ter unidade, dependendo da escolha do nome, se realmente for um nome de consenso da população, de consenso entre os pré-candidatos, entre os vereadores também de oposição, as lideranças políticas, os partidos políticos que fazem a base aliada aqui do governador Rafael, eu acho que tem tudo para ser uma coalizão. Todo mundo junto, participando e trabalhando em prol de apenas o nome. Mas existem nomes que a gente percebe que não tem condição de ganhar a eleição aqui na cidade de Parnaíba. A gente tem que ser muito claro com relação a isso, não é tirando o merecimento de ninguém, mas existem nomes que a gente vê que não tem possibilidade de lançar nome em chapas para ser candidato que não tem condição de ser eleito aqui na nossa cidade. Nós teremos que ser muito sinceros com relação a isso, porque na eleição eu sempre entrei para ganhar, eu nunca entrei apenas para disputar. Eu sempre deixei muito claro, eu entro numa guerra para me ganhar. Então, acho que é muito importante, e o governador Rafael também falou nesse sentido, que quer entrar em Parnaíba para ganhar. E esse pensamento de ganhar é muito importante. Inclusive, pensando nisso aí, eu citei para ele algumas coisas que precisavam ser mudadas aqui na cidade de Parnaíba. Como o próprio EDAT, existem vários problemas que precisam ser resolvidos o quanto antes. A própria GESPISA, onde eu tratei na Câmara Municipal do problema de falta d'água em vários bairros aqui do nosso município, para que essa solução seja consertada o mais breve possível e não aconteça mais. Mas o próprio DETRAN do nosso município também, que é um órgão que pertence ao Estado, precisa resolver essas situações. Então, são coisas que eu, enquanto político, gosto de tratar como disse. Na verdade, eu falei, governador, precisamos ajustar essas questões que são importantes em Parnaíba, para que o meu nome e o nome dos outros pré-candidatos possam melhorar ainda mais. Porque se existem algumas falhas, elas precisam ser consertadas. E só quem pode consertar é o governador do Estado do Piauí, que é o Rafael Fonteles, que hoje tem a caneta. Então, acredito que nessa unidade, o governador conversando, como ele conversou calmamente com cada um dos pré-candidatos, e um fato que eu acho importante, ter recebido cada um no próprio gabinete, individualmente, tranquilamente. Cada um conversou aquele que quis conversar com relação à cidade de Parnaíba, as suas pré-candidaturas. Isso é muito importante. Você se sente muito prestigiado. Eu acho que isso me faz o político mais feliz em saber que a política cada vez mais está renovando, está mudando, porque isso é importante. Então, acredito sim, acredito sim na unidade, mas na unidade pensando na possibilidade de ganhar, não de disputar uma eleição. Isso nós não queremos, isso eu não quero. E se eu for escolhido, podem ter a certeza, a população de Parnaíba pode ter a certeza que estarei disposto a enfrentar e a ganhar as eleições no próximo ano. Juntamente com a população e Deus também no comando, porque quem comanda tudo é nosso Deus. Com essa pré-candidatura estabelecida, portanto, e mantida, quais são as suas estratégias aí, a partir de então, para atingir essa sua meta? Eu tenho conversado com muitas pessoas, com muitas lideranças, com muitos suplentes e vereadores, com alguns vereadores, com os próprios pré-candidatos também, tenho um diálogo muito aberto com cada um deles, quase que diariamente eu tenho tratado com um, tenho tratado com outro, isso é muito importante também, esse diálogo. Eu sempre falo que a política é a arte do diálogo, você tem que estar conversando o tempo todo, tem que estar dialogando, tem que ouvir muito e falar pouco, porque você tem que aprender mais sobre essa questão. Tenho tratado com o partido, como eu disse, o partido PV, como eu disse, eu não tinha um grupo, hoje eu tenho um grupo de pessoas que também estão nesse mesmo pensamento, o pensamento de uma pré-candidatura à prefeita aqui do nosso município. Então, tenho visitado alguns bairros da cidade, tenho visitado muitos amigos que também fazem parte, desde a minha primeira eleição, lá em 2008, que continuam comigo até hoje, e tenho ouvido. Antes de eu poder dizer que seria pré-candidato, eu conversei com minha família, conversei com os meus pais, conversei com minha mulher, conversei com meu filho, que hoje é um adulto, e também com as lideranças que fazem parte do nosso trabalho. Hoje eu praticamente tenho voto em quase todos os bairros da cidade de Parnaíba, tenho amigos que são moradores desses bairros, e eu conversei com todo mundo, e todos foram conscientes em dar esse apoio à minha pré-candidatura. Como eu disse, eu jamais sairia sozinho à rua dizendo que seria candidato, sem ter um grupo que me desse sustentação para que eu pudesse manter essa minha vontade. E esse meu desejo, que também é um desejo que eu vejo da grande parte da população. Quando eu vou no supermercado, eu sou muito indagado com relação a uma pré-candidatura, para que eu mantenha firme essa pré-candidatura. Quando eu vou em algum restaurante, quando eu vou numa praça, quando eu vou no colégio da minha filha, por exemplo, hoje eu fui lá no colégio da minha filha, que tinha a festa das crianças. Eu fui indagado por quase todos os pais que estavam lá sobre essa possível pré-candidatura, então eu mantenho firme, vou continuar trabalhando em prol disso, sei que existem outros nomes, mas meu nome está em pé de igualdade com todos os pré-candidatos, não me sinto melhor do que nenhum deles, também não sou pior do que nenhum deles, mas me sinto em pé de igualdade para trabalhar e ter certeza que se eleito, trabalhar e conseguir ser eleito prefeito da cidade de Parnaíba, irei trabalhar incessantemente pela minha cidade, que eu tanto amo, a cidade que eu escolhi para morar, que sou daqui, repito novamente, e que vou continuar minha vida até o fim dela. Inclusive, trouxe minha mulher de Teresina para morar aqui, ou seja, hoje ela é cidadã parnaibana, não recebeu o título, mas é uma cidadã, já está aqui há mais de sete anos, entendeu? Minha mãe não nasceu aqui, nasceu no Rio, mas é parnaibano de coração, porque minha avó é parnaibana, meu pai já é parnaibano, ou seja, uma ligação que nós temos em Parnaibano muito grande. Minha família tem empresa aqui já há mais de cem anos, que é conhecida antiga Neves e Companhia, que é ali próximo do Paraíba. Então, tudo isso, a gente se coloca à disposição da população de Parnaíba. Eu sempre sonhei em estar nesse momento, estar participando da conjuntura política do meu município, ou seja, o futuro da minha cidade vai passar por mim, mesmo não sendo candidato, se porventura a população não quiser, mas o futuro vai passar por mim, vai passar pelas minhas ideias, vai passar também pelo meu trabalho, e isso é muito importante, chegar no momento que eu sempre esperei. Desde muito jovem, eu tinha aquele sonho de um dia me tornar prefeito da cidade de Parnaíba e assistir o horário político, achava incrível quando um político falava que se eleito fosse, iria construir um hospital, se eleito fosse, iria construir creches, e eu falava para mim mesmo, eu quero ser que nem esses caras, que constroem coisas para as pessoas. E eu costumo com o mesmo pensamento, de fazer algo que beneficia a cidade de Parnaíba, que a cidade de Parnaíba se desenvolva cada vez mais, Parnaíba onde cresce, porque tem vontade de crescer, é uma cidade que é próspera, tanto que no hino fala, progredir sempre é o teu lema. Então, esse é o lema que eu vou levar para a minha vida, da cidade de Parnaíba, que é de progredir, de realmente crescer, desenvolver, trazer novos investidores aqui para a cidade de Parnaíba, melhorar as escolas aqui do nosso município, que as pessoas tenham qualidade de ensino aqui do nosso município. Com relação à saúde também, nós precisamos mudar a situação da saúde do nosso município, precisamos melhorar os portos de saúde, os remédios que muitas pessoas ainda não têm. Eu fui indagado ontem por um senhor do bairro Santa Maria, que lá no porto de saúde não tem o remédio que ele precisa, de pressão. Então, são coisas como essa, eu me vejo disposto a fazer muito mais. Acho que isso é o básico que precisa ser feito. Iluminação é básico, reforma é básico. Agora, pensamos em coisas que desenvolvam de fato esse nosso município tão amado, tão querido, não só por nós, como também para as pessoas que vêm aqui nos visitar. Nós temos aqui agora São Francisco que passou, porque não se trabalha o turismo religioso aqui no nosso município, não só na religião católica, como também tem o evangelho, que várias outras religiões aqui no nosso município, que não é feito um trabalho nesse sentido. Quando eu falo religião, eu falo em todas as religiões. E nós sabemos que Parnaíba aqui é um meio que tem várias religiões, tem Umbanda, tem o Espírita também, que aqui no nosso município é muito fervoroso também. Então, podemos trabalhar em várias vertentes aqui no nosso município, atrair mais investimento, trazer voos aqui. Nós precisamos trabalhar com isso, com o turismo. O turismo é pouco falado aqui no nosso município. E nós precisamos trabalhar cada vez mais, que o turismo cresça e desenvolva aqui, que vai atrair gente de vários locais do Brasil, que vai investir muito aqui no nosso município. Vão deixar recursos que nós não temos hoje, vão deixar hoje aqui no nosso município. Até citei que a Prefeitura deveria colocar um estande no aeroporto de Terezina para atrair mais investidores para cá, mais turistas para cá, colocar foros, colocar placas lá indicando a cidade de Parnaíba, falando do delta do Parnaíba, falando da Lagoa do Portinho, falando do Porto das Barcas, falando da Pera do Sal. Tem que se investir na Pera do Sal, tem que revitalizar aquela praia. Nossa única praia é a Praia da Pera do Sal. Muito se fala sobre ela, mas pouco se é feito por aquela praia. Então, precisamos ter essa oportunidade de poder realizar um bom trabalho, mas precisamos de um mandato, porque nós, eu hoje, na qualidade de vereador, o que eu posso fazer é pedir, solicitar, cobrar. Mas executar, só quem pode, o nome já diz, executivo. O prefeito é que pode fazer todo esse trabalho. Então, espero poder ter essa oportunidade e poder fazer tudo aquilo que eu estou falando hoje. Vereador, obrigado pela oportunidade do diálogo. Dá para sentir que o senhor está bastante afinado, realmente, e interessado por essa perspectiva de ocupar um cargo nessa associação municipal, agora em 2024. Obrigado, um bom trabalho para o senhor. Que agradeço sou eu a oportunidade de estar aqui presente com vocês. É muito importante estar conversando com a população. Eu sempre digo que a população é quem pode tirar, quem pode colocar. Então, eu peço essa oportunidade. Se vocês puderem me dar essa oportunidade, primeiramente, ter meu nome como pré-candidato escolhido pelo governador do estado, me sinto preparado e confiante de que realizarei um bom trabalho aqui pelo município. Volto a repetir, é um município que eu amo, que eu nasci e que vou morar a minha vida toda. Então, com essa oportunidade, irei fazer tudo aquilo que eu tenho solicitado hoje, que são vários requerimentos, são vários projetos que beneficiem aqui o nosso município. E eu espero poder executar todos eles. Mas, juntamente com vocês, da população da minha amada cidade, que vocês aqui precisam de alguém que tenha coragem e que possa enfrentar os males que aqui existem. Então, me sinto preparado, com vontade, com garra, mas com muita humildade, com muito pé no chão, sem querer atropelar ninguém, sem querer passar por cima de ninguém. Eu quero apenas que me deem essa oportunidade. E, juntos, com a população, com os vereadores, com os suplentes, com a própria imprensa também, trabalhar numa cidade cada vez melhor, uma cidade cada vez próspera, que esse é o nosso intuito e essa é a nossa grande vontade. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. que Deus possa nos abençoar, abençoar a população de Parnaíba e que a gente possa, no futuro breve, colocar o nosso nome de fato e direito, com o apoio de todos aqueles que fazem parte da base aliada do governador Rafael Fonteles, o nosso nome como pré-candidato oficial do município de Parnaíba. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado.